Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de canais em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canario Valentim, moderador do grupo Criadores de Canais Unidos do Brasil no Facebook. Se você ainda não está lá no Facebook, no grupo, entre agora, meu amigo, aliás, entre depois do vídeo, tá bom? Então, se você não tem Facebook, faça um perfil e entra no grupo. Então, Valentim, se eu tiver dúvidas sobre os vídeos, manda lá no grupo do Facebook, não mande aqui no YouTube, tá bom? Já tem o grupo lá para nós dialogarmos sobre as dúvidas, beleza? Senão eu fico doido. Eu tenho que tomar conta do Facebook, tomar conta do YouTube e a Jesus. Eu só coloco os vídeos e não respondo, só respondo no Facebook, tá bom? Pessoal, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é demonstrar que somente com uma farinhada boa, completa, areia e água filtrada, vocês podem reproduzir tranquilamente os canários, ok? Então, para comprovar o que eu estou dizendo, está aqui uma fêmea de vermelho mosaico, ok? Tá ali deitadinha. Ela botou três ovos, nasceram dois filhotes, e ela sempre foi tratada juntamente com o macho, com a farinhada 2.0 da Biosupreme, só entrar lá no site www.biosupreme.com.br. Foram criadas somente com areia, biobrit, Biosupreme e água filtrada aqui, tá vendo? É só isso que eu deixo na gaiola dos meus canários, tanto na reprodução, quanto na muda, quanto no descanso. Então, eu vou retirá-la aqui, tá bom? Com os filhotinhos para mostrar que os bichos estão saudáveis, bacanas, beleza? Só com farinhada, areia e água filtrada. Isso não quer dizer que vocês não devam dar escruzada e nem sementes, não. É só para comprovar o que eu tenho dito já há algum tempo sobre a farinhada completa, beleza? Vamos lá, ô filha, dá licença aí. Tá ali, ó, bem alimentados. Vou filmar aqui. Aí os filhotinhos, tá vendo aí? Vamos ver se dá o foco ali. Tá aí os filhotes. Já tem ali papinha, o papinho já tá com farinhada lá, ó. A fêmea trata só com a farinhada, bacaninha, tá vendo? Filhotinhos de vermelho e mosaico. Então, para quem disser que não dá para tratar a reprodução só com farinhada, areia e água filtrada, é porque não estuda ou tem preguiça de estudar ou porque ignora o conhecimento se tornando um ignorante e isso é complicado, tá bom? Eu tô mostrando resultados. Não tô mostrando aqui só os meus argumentos sem demonstrar, não. Tá aí, quem quiser adquirir farinhada completa e criar os canais só com farinhada, areia e água filtrada, maravilha, vai ter bons resultados. Na muda só farinhada, areia e água filtrada? Também. No descanso também? Também. Quando os filhotes saírem do ninho, saírem da gaiola da mãe, só areia, água filtrada e farinhada? Só areia, água filtrada e farinhada. Mas, Valentim, se eu quiser usar também as sementes e as estrusadas, meu Deus, eu posso? Pode, jovem, pode. Eu tô fazendo um vídeo específico, eu não tô falando de sementes nem de estrusada. Eu tô falando que somente com a farinhada, areia e água filtrada, vocês terão bons resultados, beleza? Mando um abraço aqui para o Paulo César Loff, um dos sócios da BioSupreme, para o Paulo Pena Firme, do www.comercialpenafirme.com.br. Vocês também podem comprar a farinhada que eu uso lá no site deles. E quem for de Belo Horizonte poderá me procurar, inbox no Facebook, que eu terei 100kg da farinhada 2.0 da BioSupreme para a venda em Belo Horizonte, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, obrigado, Deus, pela oportunidade. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! É nóis! E veja aí, ó, os filhotinhos, os filhotinhos, meu Deus!